O Crescimento Editora Minoano Olá pessoal, eu sou Nina Rodrigues, vou demonstrar para vocês uma luminária com as Colas Amazonas. Primeiro, nós vamos cortar um acetato grosso e vamos pegar a cola bastão Amazonas, ela é bem resistente, pode ir ao calor que ela não derrete, ela nem pinga aqui da pistola. E vamos fazer o seguinte, vamos marcar a peça e vamos aplicar a cola assim, deixando um espaço para colar os enfeites metálicos, que são os sutaxes, e um espaço para fechar a luminária. Aqui está a cola e vamos fazer também ao inverso, sempre fazendo os losangos. Aí ela vai ficar assim, vamos passar a tinta spray color gin branca na peça toda, ela ficará assim. Vamos colar após isso, as florzinhas aqui para ficar igual a essa, com a cola branca, a cola branca da Amazonas. Passamos, passamos com o pincel e colamos as florzinhas de papel de decopagem, uma sim e uma não. Após colarmos as florzinhas, vamos colar o sutaxe com a mesma cola branca, naquele espacinho que nós deixamos embaixo e em cima. Colarmos a cola branca, naquele espacinho que nós deixamos embaixo e em cima, com a mesma cola bastão. Cola na hora, não solta. Ficará assim, ó, como está aqui o abajur, a luminária. Agora nós vamos finalizar a luminária, naquele espaço que nós deixamos com a cola bastão. Fechamos. Fechamos. E ela você pode colocar na luz, que ela não vai derreter. E ficará assim, ó. Gostaram? Produtos Amazonas estão nas lojas de artesanato em todo o Brasil. Tchau, amém. Tchau, Amília, representando todos os cariocas. Um beijo para você, Líder. Obrigado aí, o carinho de todos do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, sempre acompanhando o nosso programa. Pessoal de Teresópolis, Petrópolis e, claro, todo o Rio de Janeiro. Vamos fazer...